Já foi interrogado antes, senhor Picasso? Pelas forças de ocupação, já. De vez em quando, os alemães aparecem no meu ateliê pra ver se há judeus escondidos no forro. Outras vezes, observam os quadros, perguntam o preço, mas não se interessam pelo meu trabalho. Os alemães querem desenhos de gatinhos, cães e a Polônia, claro. O Führer pinta. Ele faz paisagens. É assim, ouvi dizer, mas ele invade as margens. Eu acho que ele tem uma certa dificuldade em respeitar as fronteiras. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane. Eu sou a Lidia e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Um Picasso. Nós tínhamos dois atores em cena, o Sérgio Mastropáscoa e a Clara Carvalho. O Sérgio Mastropáscoa, a gente fez uma entrevista com ele no ano passado. Vocês devem lembrar, se não lembra, assistam. Porque o Sérgio é um dos nossos xodós do teatro. Então, sempre que a gente vai assistir uma peça dele, tem uma alegria e uma angústia que acompanha a alegria. Porque vai que é ruim. Como é que a gente vai falar? Né? Então, ainda não aconteceu, mas vai que acontece, né? Já é a terceira peça que a gente assiste com ele. A gente assistiu A Milionária, A Profissão da Senhora Warren e agora um Picasso. A Milionária e a Profissão da Senhora Warren é a do Edward Shaw. Então, a gente foi, eu fui, né? Porque a menina sempre lê antes, eu não leio antes. Com a expectativa de que fosse repetir o autor, mas não foi. É um autor inédito, inclusive no Brasil, com sua primeira peça adaptada, português. Então, foi uma experiência nova pra gente. O que acontece na peça? O Picasso, ele é conduzido a um porão nazista pra ser interrogado. Na verdade, ele não sabe por que ele foi conduzido até lá. E aí, a peça toda se dá porque o Picasso foi conduzido, gentilmente, a um porão nazista pra ser interrogado. Na verdade, ele não tem muita ideia do que vai se passar ali. E o que dá é um embate feroz entre ele e a Fraunlein Fischer, que é uma representante do Ministério da Cultura alemã, nazista, no caso. E qual que é esse embate? Ela precisa sair dali com o Picasso pra uma suposta exposição. Então, o Picasso tem que falar pra ela qual daquelas três pinturas é sua original. O paralelo que a gente pode fazer muito grande dessa peça é o que aconteceu no nazismo daquela época, que é a negligência da cultura, o apagamento da cultura, como tá acontecendo agora. Que teve várias trocas de secretários da cultura no Brasil. Recentemente, aconteceu o incêndio na Cinemateca de São Paulo. E já tinha sido avisado antes que corria esse risco pro secretário e não foi feito nada. Isso é só uma das coisas que aconteceu aqui, que mostra o quanto que é negligenciado a cultura no Brasil. Além desse paralelo, que é bastante notável, a gente tem um entretenimento de muita qualidade. Os atores, eles são impecáveis. A Clara, ela é uma atriz, além de ser lindíssima, ela é muito talentosa. E ela nos trouxe ali com a Fischer, com a Fraunlein Fischer, nos trouxe uma dubiedade, porque ela queria e não queria. Ela queria atender aos desígnios do nazismo, mas ela também não queria, porque ela era uma amante da arte. Então, tem até um momento que ela fala assim, isso dói mais em mim do que em você, acredite. E realmente doía nela, porque ela viveu a infância dela admirando a arte, tendo esse contato muito próximo com a arte. E a gente consegue ver isso na interpretação dela, da Clara, que ela quer e não quer. É a vontade contra a vontade. Está ali o tempo todo presente. É legal a interação de Picasso com a Fischer, que fica um momento ali de uma conquista, de uma sedução. Sabe, tem um dado momento que a gente imagina, vai virar a peça, vai virar um romance. E não. É só a questão de, eu preciso seduzi-la para conseguir meu objetivo. E o objetivo dele é salvar as obras dele. Além disso, a interpretação do Sérgio, propriamente dita, ela tem uma característica muito interessante, que é um humor sem ser escrachado. É uma sagacidade no humor. É uma tiradinha. É um deboche. Uma expressão facial. Um jeito na voz. Eu adoro esse tipo de humor. E o Sérgio traz consigo essa característica em todas as peças que a gente assistiu. E sobre o cenário, a gente pode dizer que é um cenário também, muito enxuto. E a iluminação muito escura. Tudo é muito escuro. A sonoplastia quase não tem. Então, você fica sempre num ambiente, vamos dizer, até castrofóbico, né? Porque é para realmente ter essa impressão. Juntamente com os personagens. Porque os personagens estão no porão. Então, nós todos ficamos juntos com eles no porão, tendo essa mesma experiência. E como trata-se de um diálogo entre os dois? Um diálogo extenso. Uma hora e vinte de pessoas conversando ali o tempo todo. Como eles trouxeram uma dinâmica para a peça? Como as marcações. As marcações são inusitadas e muito precisas. É quase uma dança. Muitas vezes os personagens ficam de costas para a gente, conversando entre eles. Ou só de costas, porque eles ficam de costas mesmo. Não é uma dança propriamente dita. É uma coreografia. Você percebe que existe um propósito ali naquelas marcações. Não é uma marcação naturalista. Não é uma coisa que você naturalmente faria. Eu naturalmente trocaria de lugar. Naturalmente daria três passos assim. Mas é uma marcação que você percebe que é para tornar mais dinâmica a peça. Uma vez que não existem muitos elementos externos. Na verdade, não existe elementos externos. São os dois ali. Trilha sonora inexistente. A não ser no começo e no fim. E os dois conversando. Então, o que existe são dois atores fazendo seus personagens com a marcação que ficou muito precisa. E essas marcações a gente tem que dar como mérito ao Eduardo Tolentino de Araújo. Que ele foi brilhante nisso. Fez toda uma dinâmica mesmo para a peça. E ficou totalmente diferente. E essa é a primeira vez que o autor Jeffrey Hatcher tem uma peça interpretada aqui no Brasil. Essa é uma peça que é de extrema importância para os tempos atuais. Ela ia ser interpretada no ano passado. Mas eu acho que cada ano que a gente tem esse desgoverno fica ainda mais importante falar sobre peças. E sobre criticar o governo tão paralelamente ao nazismo e qualquer coisa que seja opressora. E infelizmente a arte é o que mais sofre. Na verdade, a arte é a primeira que sofre nesse embate. Porque silenciar a arte é silenciar o povo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. Tudo arroba barco 72. E como a gente sempre diz, vá ao teatro! Tchau!